Vem em mim, bumbum bang, o bumbum mais veloz do oeste Atira, 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 vai, vai, com o bumbum Oi bumbum bang bang bang, mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bumbum bang bang, mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bumbum bang bang, mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você mexer Bumbum bang bang, mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Bang, 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 bang Atira, 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 vai Chama, pé de galinha Bafi, tu, 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 tu O batido chegou com essa alegria O pai da fuleira Bumbum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bumbum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bumbum, bang, bang, bang Mostra o seu poder Nas quatro velocidades Quero ver você mexer Bumbum, bang, bang, bang Mostra o seu poder nas quatro velocidades, quero ver você Bang, 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 bang Bang, 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 bang Atira, 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 chama, vai Bang, 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 mostra o seu poder nas quatro velocidades, quero ver você mexer BOOM BOOM BANG 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 Mostra o seu poder Nas quatro velocidades quero ver você BANG 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 B di원 Atira, atira, atira! Vai, pé de galinha Mercenário nas teclas, esse bate na mãe por causa de mistura Meu parceiro Júnior Paredrão, aquele abraço Peng, peng